Você aí, tá afim de vender aquele seu console pra levantar uma grana? Ou aqueles jogos que você não joga mais? Chama na nossa loja aqui do canal, a Dino Black Games, pra gente negociar e quem sabe você consegue ganhar um bom dinheiro ou trocar por um outro console melhor. Lembrando que a gente vende jogos e consoles semi-novos também. Basta você clicar no link fixado aqui embaixo nos comentários e dar aquele salvão que já vamos te responder. Fechou? Chama aí! Fala, pessoal! Tamo de volta com o EFootball 2024. No vídeo de hoje, bora aí fazer um super pack opening. Então, nesse início de vídeo, já peço pra você que é novo por aqui se inscrever aqui no canal, deixe o seu like. Vamos aí voltar com o ritmo normal de vídeos todos os dias aqui no canal. Então, arrebenta no like. Vamos passar das nossas metas de mil likes nesse vídeo aqui, tá? Hoje, o seguinte vai ser... Vou fazer pack nessas três boxes. Eu vou fazer 20 giros aqui, 20 giros aqui e 20 giros aqui, beleza? Talvez se der, eu faço um de 900 em cada uma dessas boxes, tá? Esse do POTW eu vou fazer depois, tá? O POTW da seleção eu vou resgatar. E também do contrato selecionando. Aliás, comenta aqui embaixo, né? Eu vou fazer a versão de PlayStation, tá? Mas vocês querem que eu jogue essa nova fase aonde? No PlayStation, no Xbox, no PC, beleza? Deixe aqui embaixo nos comentários. Também comente. Quais jogadores são tão bons nessa box aqui dos Golden Boys? Que eu vou olhar com mais calma aí com vocês depois, tá? Vocês podem comentar aí. Eu vi que muita gente estava falando do Camavinga e do Darwin Nunes, né? Bom, comenta aí embaixo, tá bom? Tem o pack da seleção brasileira por aqui também, correto? Tem um vídeo gratuito que eu vou fazer depois, tá? Tem alguma coisa... O Pedro 5 estrelas, eu lembro da versão do Pedro que teve 4 estrelas, né? Falar que... É, enfim. Veiga também tá por aqui, certo? Comenta aí quais desses são bons. Vale a pena talvez o Marquinhos, né? Bom, comenta aí embaixo nos comentários, ok? Além disso, também temos aí os P.O.T.W.s que eu vou fazer com calma em outro vídeo. Tudo bem? Tá aí, ó. Então vocês comentem aí quais dessas cartas aqui do P.O.T.W. vale a pena. Pelo que eu vi, o Pavard tá de... De... Atacante surpresa, não é? Atacante surpresa, tem ímpeto. Tanto ele como o Slot aqui e também o Tony Cross aí, ó. Ganhando o ímpeto, né? Tá aí, Tony Cross, o QC da Dor. Não sei se é a melhor versão dele, acredito que não. Não sei, tem a versão dele Showtime, eu lembro disso. E aí, claro, temos a 3 Box, né? A especial de carnaval aqui. Com jogadores como Neymar, Prime do Prime, Romário, Denilson. Quem vocês já tiraram daí? Porque vocês são tão filhos da Konami que vocês tiram de... Na cara isso aí, né? Tem nem... Tem nem ideia, né? Denilson é infiltração, não é ala produtiva. Eu pensei que era ala. Aí tem o Neymarzinho, Prime aqui, né? É o Ney lá das Olimpíadas. Capitão e tal, bate o pênalti, faz gol de falta na final. É melhor que o Big Time lá do Barça? Bom, tem o Romário Homem Diária. Certo? Temos também aqui a campanha. Aí, jogadores da Copa do Mundo, o Cafu nem tanto, né? Mas você tem o Maquilele. Maquilele é brabo, hein? Você tem o Carnavalho Destruidor. O Carnavalho como foi campeão aí. Melhor jogador do mundo. Essa aqui é a versão... É a melhor versão do Carnavalho, eu acredito. Quando foi campeão do mundo. Você também tem o Cafu por aqui, né? Lá tem o fim. É melhor que o Maicon esse Cafu aqui? Porque é o Cafu 2002, hein? Brasil 2002. Certo? Você tem Maquilele Destruidor. Meio campista. Versão 2006, né? Na Copa ali da final contra a Itália. O Carnavalho foi campeão. Muito bom. Muito bom. E tem outras cartinhas aqui de jogadores de seleções. Certo? E por último, temos também a box do Milan, né? Com novos jogadores aí. Parece uma box bem interessante com esse Tomori aqui. Rafael Leão parece que tá bugadaço. Bugadaço. Tomori deve passar nada aqui, né? Esse Tomori deve passar nada. Aí tem o Giroud, né? Monstradão. Segundo tempo aí. Ninguém pega o Homem também. E mais outros jogadores do Milan. O Mainan interessa aqui. O Mainan pode ser uma opção muito boa no gol. Essa versão do Mainan aqui. Não sei, hein? Enfim, eu deixo com vocês nos comentários, beleza? Vamos lá. Vamos de pack. E vamos ver o que vamos tá ganhando por aqui. Fechou? Boa sorte pra mim. Sem zicar, por favor. E vamos nessa. Foi. Primeiro giro no Brasil. Primeiro giro no Brasil. Talvez eu vá de um e um e vou falando pra vocês qual pack que é. Ou eu faço em sequência, eu não sei. Mas óbvio que eu não sou. Eu não sou igual vocês aí que ganham jogador fácil. Aqui é no sofrimento. Ader. Vai cansar um pouco, eu acho, hoje, hein? Será? Vamos lá. National Guardians. Nada. Ah, jogo. A esperança, hein? Mas o Tio Ré é cinco e estrela. No primeiro giro, cinco e... Ah, eu tava de férias nesse jogo uma semaninha. Uma semaninha. Eu volto. Pô, velho, tá de sacanagem, mano. Vamos ver o do Milan. Vamos ver o do Milan. Muito explosão, muito brilho, muito oba, oba. Muito brilho. Eu não tenho a facilidade e a sorte que você aí que tá assistindo agora tem. Eu não tenho, eu sofro. Eu sofro. Ah, velho, é um ouro. Vai se lascar. Vai se lascar. Opa. Opa. Nada. Não veio absolutamente nada. Nada. Filha da Bélgica, o Thiago. Irmão. O quê, né, velho? Vai entender, né? Vai entender. Nosso amiguinho do rumo a esse relato aí. E vou se manar, hein? Pra vocês aí tá bom, né? Uou. Nada. Tem que ir no jogo de 900, mesmo em poucas, né? Parece que é isso. Parece que o jogo... Ah, mas a última campanha do Beckham, velho, foi sofrimento, mano. O jogo não... Oh, cartinha especial. Fripong. Fripong. Eu nunca critiquei. Fripong é um dos jogadores que mais recebeu cartinhas especiais nesse jogo, eu acho, mano. Se for... É, o Fripong tem muita cartinha. Vai lá no database do eFootball. Joga Fripong lá, o bicho tem muita cartinha lá, mano. Lateral atacante. Esse aqui deve subir que nem louco, né? E defensivamente não é lá essas coisas. Eu não sei quanto ele chega de over. Não faço ideia. E, obviamente, com isso aqui, tardeia a nossa chance de ganhar algum Epic, não é? Fripong. Tá aí, cartinha especial. Desse pra vender e ganhar dinheiro com isso aqui, né? Mas não dá, né? Infelizmente, o jogo não tem esse tipo de... De função. Vamos lá! Milano. Colorido, eu não caio no bait. Colorido, eu não caio no bait. Eu não caio no bait. Viu? Tô treinado, velho. Tô treinado. Tô treinado. Estou treinado, jogo. Caramô. A lenda do Torino. Tá de sacanagem, né? Olha aí, olha aí. A lenda fica verde também, né? O verde parece que eles esconderam um pouco, né? Ó, especial, né? Ó, cartinha especial. No pé aqui da série do carnaval. Mandou esse... Essa ração. O TT. Tá de sacanagem, velho. Chega lá, é bugador também o TT, né? Vida lenda, mas é ponta, né? Olha lá, produtivo. Caramba, por que esse cara tá nessa box, né, velho? Por que ele está nessa box? Quem mais tirou o TT? Quem mais tirou o TT aí? Ah, Ju, queimando minhas cinco estrelas. Só tô de olho nisso, tá? Eu estou de olho nisso. Ó, nada. De longe já dá pra perceber que... Não é nenhum lendário! Pô, velho. Tá com um pouco de esperança ainda, mano. É o Beck. Se fosse no PES 2015, né? Talvez o 16, mano da língua ali, ó. Ódio, é o Beck. Hoje em dia, não tem como, né? Até agora, duas cartas especiais. Só duas, né? Uma no pack da seleção. Outra no pack ali do National Teams. E o próximo jogador é o... Ixi, mano. Ixi, bonequinho do rumo a esse relato. Ó, e quem for na live da Play One Zika é poucas, hein? Quem for lá pra Zika é poucas, hein? Pô, eu tava de férias. E ô, mais colorido. Não vou cair, não vou cair, não vou cair. Não vou cair no bait. Quem é? Eu não vou cair no bait. O ator. Não vou cair no bait. Tá sem clube o homem. O homem tá sem clube. O homem tá sem clube. É, com nós não vai jogar. Com nós não vai jogar. Não vou cair no bait, jogo. Caramba, mano. Tá difícil, hein, mano? Pô, na última campanha lá do rival do Pekka. Pô, demorou pra vir até o Mendieta, mano. Vocês lembram? Brasileirão. Wanderson. Pô, pra vir o Mendieta, que foi o primeiro. Demorou pra caramba pra vir o Mendieta. Os caras... É, porque com vocês é muito mais fácil ganhar, né? Vocês aí no... Tem 300 moedas. Vocês vão lá, giram, ganham o Neymar. Aí ganham um 3 de estrelas para participar. Só depois vocês vão lá e ganham o Maquilele ou o Carnavado. Eu sei disso. Eu sei disso. Aí, ó. Milan. Box do Milan, hein? Veio nada. Veio nada. Vamos ver quando tá no estádio ali. Se vai dar o ar da graça em alguma coisa. Absolutamente nada. Policite do Milan. E ainda seguimos ainda nessa, né? Nessa crise. Policite, hein? Ali. Meu Deus! Vamos! Vamos, jogo! Banda! Brilhou, mas não veio nada. Outro bait. Caramba, o jogo tá cruel, hein, mano? O jogo tá cruel. Tem mais jogador da Liga Turca aqui do que tudo, mano. Porra, Rodrigo Becão, mano. Isso aí é louco, mano. Iconic Moments. É, eu acho que esse Cafu não tá melhor que o Michael nos stats, não, hein? Eu acho, né? Veio nada de novo o jogo. Pô, mano. Pô, mano. De novo. Zé Ruela do Brasileirão aí, ó. Luan do Red Bull. Pô, mano. Tá de sacanagem, hein? Tá de sacanagem, jogo. Aí, ó. Até agora nada, hein? Será que eu vou ter que ir em 900, velho? Será que eu vou ter que ir em 900 já? Porque tá impossível. Tá impossível. Tem de dupe aí, ó. O Mala. O Mala. 900 moedas nisso aqui. E não veio nada. Não veio nada. Não é possível. Caramba. Rio de Guimarães. E nem é especial. Pô, sacanagem, jogo. Sacanagem. Sacanagem. E acima indo. E acima indo. Meu Deus do céu, velho. Não vou nem perguntar, né? Parece até um jogador brasileiro no bagulho mesmo. Vamos, jogo. Boxe do Cafu, do Maquelele. Veio verde. Não veio Epic. O jogo não mandou. O jogo não mandou. Vídeo, mandou um Zé Ruela ali, velho. Um laterno, um zagueiro. Um Zé Ruela. Da Polônia. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Esse jogo é cruel. Esse jogo nos odeia, rapaziada. Esse jogo nos odeia. Meu Deus, velho. Meu Deus. Veio dois especiais aqui. A probabilidade nessa boxa é um pouco melhor do que na outra, né? Meu Deus, velho. Olha aí, ó. De novo, agora deu aqui. Opa! Opa! Vamos! Vamos! Quem vem? Quem vem? É seleção! Vamos! Veio o Neymar! Vamos! Tá aí! Neymar Zito Prime! Chegou! É bom! Eu deixo com vocês nos comentários. E na live da Play One, vou tirar o outro de novo ainda. Neymar! Neymar! Ganhamos! Seria o Neymar Prime esse daí? Seria o Neymar Prime? Na animação do Beckham, quando eu tirei o primeiro foi o Beckham, depois veio o Rivaldo. Não, veio o Rivaldo e na animação depois veio o Beckham. Tiramos o Neymar. Romário, Neymar, Denilson, qual pra você vale mais a pena? Eu não tinha o Neymar Big Time, né? Então tá aí, veio o Neymar, velho. Até que veio até rápido, velho. Até que veio até rápido. Show de bola, mano. Vou evoluir já, já, mano. Fez o uniforme das Olimpíadas, ele é show, hein? Esse Neymar aqui vem pra ser um substituto... Ele é ponta. Ele é madocreativo. Ele vem pra ser o substituto do Ronaldinho, velho. Vou mentirão. Ele vem pra ser o Ronaldinho já no... Pô, jogou muito já. Né? Aí eu atualizo o time quando chegar. Até o Ronaldinho, outra versão do Ronaldinho chegar, né? Uma do Barcelona com ímpeto, quem sabe, né? Neymar! Boa! Boa! Nunca critiquei. Eu não sofri da Konami, tá bom? Foi. Ih, mas não veio nada. Não veio nada, não veio nada. Aí é dislike, hein? Aí é dislike, velho. Não veio nada, não veio nada. Aí... É o Thomas Miller, né? Não, aí é dislike, deslike. Aí o Hexa não vem. Aí você tem que chorar mesmo. Dislike, deslike. Desculpa, desculpa, turma. Desculpa, tá? Desculpa. Ó. Vamos! Ô, tudo. Vamos! 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 Hoje é dia! Hoje é dia! Quem veio? O... O... Carnavalho! Será que é apelão? Será que tá bom? Será que tá brabo? Vamos! Fábio Carnavalho! Será que tá apelão? Será que tá bom? Será que vai render? É baixinho. Eu sei disso. Eu sei disso. Será que vai render? Será que é bom? Será que é monstro? Carnavalho chegando no time, velho. Fábio Carnavalho. Boa! Queria o Maquillelê. Eu queria o Maquillelê. Eu quero o Maquillelê. Carnavalho. Eu acho que o Maquillelê é a peça que falta nesse time também do Playstation, cara. É o Maquillelê. Tomou e também se dá muito bem-vindo, hein? Boa, o Carnavalho, hein? Show de bola, hein? Show de bola! É, vim dois em sequência é... Praticamente impossible, né? É bem difícil, bem difícil. É bem difícil, bem difícil. Tem um indigente ali. O Laporte é sacanagem, hein? O Laporte é sacanagem, hein? Vamos! Vamos! Maquillelê! Maquillelê! Vamos! Vai vir o Maquillelê, rapá! Vai vir! De longe eu vejo! É o Cafu. Oh, Cafu! Tá aí! É o Cafu aqui no... Na versão de Playstation. Tá valendo! Inclusive vai sair vindo a Play One, que eu fui goleiro. E o Cafu foi lá pra ter o pênalti, hein? Ele acha que eu sou o Nedved, rapá! Tá aí! Capita! Cafu! A versão Copa do Mundo 2002, velho! Maquillelê não quer vir, não, hein? Maquillelê não quer vir, não, hein? Maquillelê não quer vir, Renato Augusto veio. Maquillelê não quer vir, não. Cavani aí morrendo também veio. Cafuzão. Olha aí, ó. Foi mais um no Milan aqui, mas do Milan... Queria muito de Automode, né? Mas vai ser difícil de Automode, mano. São versões Big Time, né? Do time do Milan. Eu acho que depois de passar esse campeonato da Konami, eles vão lançar as versões Big Time definitivas, jogadores que fizer história, assim, né? Pensa um Big Time do Shevchenko, por exemplo. Não duvido nada, eles lançam o segundo semestre. Família, seguinte, ó. Pega a visão. Vamos lá, ó. Ó, tem o Canavado aqui, né? Olha como é os stats dele defensivo, cara. É um absurdo, né? Inclusive, eu tenho a versão 102 de overall. Olha isso, mano. Olha, não sei se é melhor que o Nesta ou melhor que o Maldini. Eu não tenho essa noção, tá? Mas é um absurdo. E é rapidinho, né? Olha a velocidade e a aceleração dele. Inclusive, né? Se você comparar ele, por exemplo, com a versão dele lendária comum que eu tenho aqui, ó. Lá do Real Madrid, né? Foi quando ele... É a mesma época ali, né? Quando ele foi pro Real e tal. Né? Olha aí a diferença, né? As épicas é absurdo. Absurdo. Né? Isso. Porque ele tava com 98 de overall, né? Ele teve o ganho de time ainda, mas... Isso é louco. É um absurdo, cara. Um absurdo. Um absurdo. Inclusive, né? Ó, aí vamos comparar também aí, por exemplo, o Cafu, né? Com a versão dele normal. Né? O Cafu ganhou já a versão... É... Outras versões aí... Épique, se eu não me engano, do Milan, da Roma, né? Da Roma. Ah, se você comparar aí, ó. Aí. O Cafu nunca foi defender, né? Mas essa versão aqui eu vou querer testar. Ah, não sei se é um dos melhores... Não é, porque tem outro... O Maicon parece ser um pouco melhor. Eu não sei. É um Cafu com 32 anos, né? As duas versões são assim, né? Enfim. Comenta aí se vocês acham o Cafu um bom... Um bom latera, certo? E por último, claro, Neymar, né? O Neymar a gente pode comparar ele com a versão aí... Que eu tenho aqui do... Do... PSG. Né? É um Neymar mais novo, com mais técnica, me parece. E é muito bom, cara. Eu não tenho o Big Time pra poder comparar ele com o Big Time, tá? Né? Quem tiver o Big Time aí pode falar. Você quer que eu fosse o Neymar ali do PSG 2016 e tal, né? Enfim. Eu queria muito te dar o Maquirele. O Maquirele, você tem uma baita contratação aqui pro nosso time, né? Ainda vou estar de ouro e tal. Eu não sei. Eu acho que vou economizar bastante moedas pra realmente alguma campanha ali muito boa e interessante. Correto? O time tá ficando forte, né? Lembrando, vocês querem que eu faça uma nova temporada aqui na versão de PlayStation. Muitos falaram pra me mudar, né? Vocês querem que eu faça na versão de PC, que é um time muito legal que precisa de investimento também, né? Novos jogadores, precisa chegar no PC. Ou no time da Xbox, que é um time na raça. Que não tem nenhum investimento aí extra, tá? Então vocês podem comentar aí pra gente, tudo bem? Olha, fiquem agora com a gente lá no canal da Player One. Vou encaminhar vocês direto pra lá, beleza? Então fiquem aí e vamos lá. Meu canal da Player One. Demorou? Olha, valeu, obrigado a todo mundo que assistiu. Comenta aí quais jogadores vocês ganharam. Se vale a pena esses jogadores que eu tirei, o Neymar, pra jogar aqui de fato no lugar. Aí, do meu time chegou a 103 de força, né? Olha aí. Tá uma safisona, né? Tá uma safisona o time, né? Bom, comentem aí. Ó, 3 destruidor não vira, né? Não é jogo, né? Enfim, deixo com vocês nos comentários. Comentem bastante. Valeu, família. Obrigado. Tamo junto. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Valeu. Falou. E vamos lá agora. A live da Player One.